O imóvel financiado pode ser levado a leilão. Se você adquiriu um financiamento imobiliário, assinou aquele contrato de financiamento que é o contrato de alienação fiduciária que é muito utilizado na compra de imóveis na planta, imóveis financiados, existe a possibilidade em casos de inadimplência deste imóvel ser levado a leilão. E isso acontece porque quando o consumidor, a pessoa que adquiriu aquele financiamento, ela tem a posse do imóvel, ela não é proprietária daquele apartamento, daquele imóvel que foi financiado, ela tem apenas a posse. Ela só terá a propriedade depois que ela realizar o pagamento integral do financiamento imobiliário. Enquanto isso, o proprietário do imóvel é a instituição bancária. E como proprietária do imóvel, a instituição bancária pode levar o imóvel para leilão, como também não pode. Fica a critério da instituição bancária, uma vez em que ela é a proprietária. Ela pode levar o imóvel para ser leiloado em casos de inadimplência deste consumidor. É claro que ela tem que seguir algumas etapas, conforme diz a lei de alienação fiduciária. Isso porque se essas etapas não forem seguidas corretamente, este imóvel, esse leilão pode não acontecer. Ou o consumidor consegue anular este leilão. Uma das etapas que a instituição bancária tem que cumprir é informar. Aquela pessoa que assinou esse contrato de financiamento, ela tem que ter consciência, ela tem que ser intimada e informada a respeito daquela dívida, a respeito daquele débito. E normalmente, conforme dispõe a legislação, essa forma de informar do banco, ela é feita por meio de cartório de registro de imóveis. Isso porque, teoricamente, o cartório de registro de imóveis, uma vez informado na matrícula daquele imóvel a respeito daquela dívida, torna aquela dívida pública. Ou seja, o consumidor está ali automaticamente informado a respeito daquele débito, porque foi registrado na matrícula do imóvel daquele bem. Então, passado o período, que é de 15 dias para que o consumidor realize o pagamento, caso este pagamento não seja feito, ou caso a instituição bancária não tenha possibilitado os 15 dias, o prazo seja inferior, também existe uma possibilidade ali de anular este leilão, em casos que o banco não dê o período de 15 dias, é também uma possibilidade. Mas, caso esse consumidor seja informado dos 15 dias e não tenha condições de pagar ou não tenha realizado pagamento deste financiamento imobiliário, este imóvel, sim, pode ser leiloado e você pode perder o imóvel financiado. E uma dúvida que fica é como que vai ficar a situação dessa pessoa que perdeu o imóvel em um leilão. O imóvel foi arrematado, como que fica? A pessoa tem que desocupar o imóvel e os valores que já foram pagos daquele financiamento, existe a possibilidade de recorrer destes valores, de ter a restituição destes valores que foram pagos durante todo esse financiamento? Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito disso, eu vou deixar aqui em algum lugar para que você possa assistir e entender um pouco mais. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da possibilidade do imóvel financiado ser ou não levar da leilão, deixe aqui nos comentários que assim que eu tiver um tempo disponível, eu respondo vocês. Agora, se você quer uma prioridade nas suas respostas, nós temos o clube imobiliário, onde você pode se tornar membro e lá no clube imobiliário eu dou preferência para responder a sua dúvida a respeito de financiamento, de imóvel financiado, enfim, tudo que envolve o direito imobiliário, eu dou preferência para ser respondido lá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.